Tenho uma palavra pra você Não desanimes Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Nesses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Eu só ouvi os teus sentidos Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando com som A sua alma Enxugue essas lágrimas no rosto E vem acalmar Vai passar Eu sei que essa luta nova Vai passar Está doendo Mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo Tudo que te aconteceu Você vai ter de volta O que você Perdou Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando com som A sua alma A sua alma Enxugue essas lágrimas no rosto E tem a acabar Vai passar Vai passar Eu sei que essa luta nova Vai passar Está doendo Mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar Vai chegar A solução A solução A tudo Que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere, pelo amor de Deus Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar